Quaresma de São Miguel Arcanjo para proteção e milagres A Quaresma de São Miguel Arcanjo deve ser feita por 15 dias seguidos, especialmente, entre o dia 15 e 29 de agosto. Peça pelas causas mais difíceis, suas e de seus entes queridos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, sinal da cruz, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pequeno Exorcismo do Papa Leão XIII São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, São Miguel, vós que defendeste a honra do Senhor empunhando o estandarte divino e exclamando, Quem é como Deus? Alcançai-nos zelo ardente e fé inabalável para que saibamos como vós, combater todos os males e conquistar a salvação. São Miguel, vós a quem o Senhor confiou a guarda da igreja, dignai-vos ouvir as nossas preces em seu favor. Guardai-a do espírito de soberba dos seus filhos, e das falsas doutrinas, reuni as ovelhas desgarradas e apressai a hora da unidade de todos os seus filhos. São Miguel, compadecei-vos de nós, que estamos no meio de tantos perigos e ajudai-nos nos combates desta vida. Livrai-nos do inferno e dai-nos com que possamos viver a bem-aventurança eterna no céu. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos, e, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, alcançai-me com urgência a graça que tanto necessito. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração da Augusta Rainha Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, Vós que, desde o princípio, recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, Nós vula pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens, e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência, e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem, e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendem-nos e guardem-nos. Amém. Deus, que é Todo-Poderoso, te abençoe e te proteja, e na fé, conceda-lhe as graças que estás necessitando, através da poderosa intercessão de Maria Santíssima, a quem o Senhor nada nega, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus, vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma, assim seja. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e para sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.